Bom dia a quem está entrando na reunião aí, vejo já a equipe da Secretaria da Saúde, vejo o doutor Luciano Nachenveng, Gilberto Scucciato, um minutinho só para concluir o pessoal que está entrando e já o doutor Aldo Batista também, nosso secretário de Estado da Saúde também, já vamos em seguida começar a ideia aquela das audiências anteriores, eu faço uma abertura e passamos imediatamente para a equipe de Estado da Secretaria da Saúde, passa o secretário que depois fará os demais encaminhamentos e ao final então abrimos a palavra a quem desejasse manifestar para fazer os questionamentos devidos, comissão de saúde temos presente deputado Caropreso, deputado Berlanda, deputado Cobalcini e esse deputado que vai presidir a reunião. Um segundinho aí, vamos começar. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos os catarinenses que acompanham essa reunião, deputados membros da Comissão de Saúde, convidados para esta audiência pública. Esta audiência pública tem como objetivo a apresentação do primeiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2022 da Secretaria de Estado de Saúde. Registro já a presença do secretário Aldo Batista Neto, secretário de Estado da Saúde e toda a sua equipe, que depois posteriormente vamos identificando a todos que estão aqui presentes. Nesta nossa reunião, bastante prestigiada pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde, a quem já antecipamos nossos agradecimentos. Nós temos também a presença do Gilberto Scucciato, que é coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde. Nós temos o Subprocurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Machenveng, que é do Ministério Público de Santa Catarina, quem cumprimentamos também. Doutor Fábio Oliveira, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República de Santa Catarina. Doutor, temos o Jorge Passos, Correia Cobra, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Temos o representante da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, Jailson Lima. Não sei se o presidente Jorge também está, mas se estiver depois nós vamos identificando aqui. Sinara Simeone, primeira vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santa Catarina, COSEMES, a Secretaria Municipal de Saúde São José, Rogério Mendes Ribeiro, superintendente do Ministério da Saúde. As demais lideranças a gente vai identificando aqui depois, aos poucos, ao longo da audiência pública. Aldo Batista Neto, nosso secretário estadual de saúde, seja bem-vindo e, de pronto, lhe passo a palavra para dar início a essa audiência pública. Olá, senhores e senhoras, a todos, bom dia. Presidente, me ouve bem? Estamos ouvindo bem, sim. Perfeito, muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Nudir Sareta e o deputado Vicente Caro Preso, membros da presidência da Comissão de Saúde, que presidem essa audiência em seus nomes e permite cumprimentar a todos os membros do nosso Legislativo e de todas as autoridades que o senhor já mencionou. Para nós, a saúde, deputado Sareta, é uma honra podermos estar presentes nesta audiência. Afinal de contas, é a oportunidade que nós temos de prestar contas agora do primeiro quadrimestre, mas de tudo que tem sido feito. Eu gostaria, considerando que a primeira oportunidade que eu tenho de estar presente nesse ato, gostaria de me apresentar, se me permite. Meu nome é Aldo Batista Neto, eu sou coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros do nosso Estado e já tive a oportunidade de ir junto ao doutor André Mota, ser o adjunto dele, exatamente no momento mais crítico da pandemia, e havia ido para a Defesa Civil e retornei para a saúde já em novembro como superintendente. Então, por indicação do doutor André Mota, e depois de respaldado pelo nosso governador, tenho a oportunidade, então, de estar à frente de uma equipe técnica fantástica da Secretaria que nos acompanha nesse momento. Senhores e senhoras, por orientação do senhor governador, a minha missão até o final deste ano é conduzir a Secretaria de Estado da Saúde dentro do que foi planejado e tudo que foi pensado, por orientação do governador, regionalizar. Obrigado. 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 Nós temos duas unidades orçamentárias no Estado. uma é a 48091, que corresponde aos recursos do Fundo Estadual de Saúde, e a outra unidade aprovada por lei estadual é a 48093, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Esse orçamento foi aprovado na LOA em janeiro de 2022, e na aprovação da LOA nós tínhamos um valor de R$ 5.038.981.315, para aplicar que correspondem a 15% do orçamento do Estado para a área da saúde. Observando, então, já o demonstrativo de despesas dos valores empenhados, liquidades e pagos do primeiro quadrimestre de planos de 2022, nós podemos observar que nós tivemos um superávit, uma complementação de recursos, uma complementação da dotação orçamentária por ter superávit no Estado, e isso é proporcional dentro das duas fontes, das duas unidades gestoras, ampliando, então, um pouco o recurso que o Estado tem para alocar em saúde. Olhando o percentual de empenho, tanto na unidade gestora do Fundo Estadual, quanto na unidade gestora do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e Emosc, nós temos um valor empenhado para o primeiro quadrimestre, ano de 2022, de 40%. Desse valor empenhado, nós temos um valor um pouco maior, como liquidado, porque esse quadrimestre tem a particularidade dos restos a pagar. Então, o Estado honrou também com restos a pagar de 2021, o que fez com que o valor liquidado, nesse período, seja maior do que o valor empenhado. E desse valor liquidado, praticamente 100% pago, aqui fazendo menção à superintendência do Fundo Estadual de Saúde, que tem coordenado esse trabalho e depois pode também complementar a fala, mostrando a regularidade de pagamento do Estado, que tem sido um orgulho para todos os nossos servidores. Falando, então, especificamente da unidade gestora Fundo Estadual de Saúde, olhando a execução orçamentária do fundo, por programa, com todas as fontes, fontes que são Estado, com recurso próprio e também com repasse federal, nós temos todas as unidades gestoras, o Acelera Santa Catarina, que é investimento, gestão do SUS, vigilância em saúde, atenção primária, atenção à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, gestão de redes e gestão de pessoas. Desses, todos esses programas, nós temos 40% empenhado no primeiro quadrimestre, desses também 68%, quase 69% liquidado, então mostrando também a liquidação de restos a pagar 2021 e praticamente 100% pago, mostrando, então, o acompanhamento dos pagamentos em dia que o Estado tem feito. Quando nós observamos a execução orçamentária por programa exclusivamente de fonte estadual, nós temos os mesmos programas, gestão do SUS, vigilância em saúde, atenção primária, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, gestão de redes e gestão de pessoas, com valor, uma dotação orçamentária de 4 bilhões e 291 milhões e desse valor, então, 37,26% empenhado, liquidado 77,41%, que é recurso do ponto 100% e desse também, então, praticamente 100% do pago. A execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, detalhada por subiação no programa específico de gestão do SUS, com recursos, fontes próprias do Estado, do primeiro quadrimestre, janeiro-abril, nós temos várias subiações, entre elas ações da Superintendência de Especializado Especializado em Regulação, que a Superintendente Cláudia está presente, tem feito um excelente trabalho, com uma demanda bastante grande, então, ela também tem ações e tem empenho e recurso que foram, foi alocado. O fortalecimento das residências, que é uma ação que tem sido fortalecida nessa gestão, por novos cursos de residência, alguns voltados para a atenção primária, que é um dos papéis que o Estado tem priorizado, o fortalecimento da atenção primária, então, criando residência multiprofissional, ampliando vagas de medicina de família e comunidade, e também criando curso de preceptoria, para potencializar que os municípios consigam ter residentes de medicina de família e comunidade, medicina também, e multidisciplinar na atenção primária. A manutenção do Conselho Estadual de Saúde, que nós temos aqui um grande evento esse ano, que é a Conferência Estadual de Saúde Mental, que o Conselho está coordenando e realizando com todo o esmero, né, e é para nós uma pauta importante esse ano. A gestão das escolas, o atendimento de demandas judiciais, que nós continuamos, apesar dos trabalhos que temos feito ainda com uma alta demanda, ampliação de reformas das unidades assistenciais de saúde, aquisição de imobiliário, as reformas e edificações próprias da SES, as emendas impositivas, que ainda não temos nesse ano específico a liberação para pagamento, aquisição e locação de aeronaves e demandas da saúde. Desse valor todo, nós temos 55% empenhado, 66% liquidado e 87,70% pavos. A execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, detalhando as ações do Programa de Vigilância e Saúde desse primeiro quadrimestre, com o Fonte 100, nós sempre destacamos que o maior aporte financeiro para a Vigilância e Saúde é repasse federal, então, além do repasse federal, que significa o maior aporte da vigilância, nós temos também de Fonte 100 a manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária e as ações do LACEN também, que tem sempre, desde essa pandemia, tendo um grande destaque, né, e uma ampliação muito grande da sua ação dentro do Estado. Então, desse recurso que é a Fonte 100, tem praticamente 100% empenhado e 55% liquidado e 75% pavos. A execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, por subação no Programa de Atenção Primária, Fonte 100, é o cofinanciamento estadual. Então, desse cofinanciamento estadual, os repasses estão em dia de todos os pactuados em CIB, com 26,72% empenhado nesse quadrimestre, desse 60,37% liquidado e 100% pago. Considerando que, além do pagamento do respectivo desse ano, nós temos também o pagamento dos anos anteriores, que eram dívidas que tinham ficado, que estão sendo também honradas nessa gestão. A execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, detalhado por subiação no Programa de Atenção, a média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar de Fonte 100, lembrando que também nós temos uma dotação orçamentária de Fonte Federal nesse recurso. Nós temos um acumulado de janeiro a abril de todas as ações, as subiações que compõem, então, esse programa. A manutenção das unidades próprias, que é sempre um recurso que a Fonte 100 envolve um grande aporte. A manutenção de aeronaves, as ações relacionadas a transplantes, que é outro destaque nosso no Estado, nós mantemos, né, a liderança na captação de órgãos, e isso é um orgulho para a população catarinense. A manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. A realização da telemedicina, que tem avançado também com telesaúde e telemedicina, com também com uma mudança dentro da pandemia, que proporcionou fortalecer esse tipo de trabalho. As ações do tratamento fora do domicílio, que são as ações que o Estado tem para fora do Estado, que é a responsabilidade do Estado. A realização dos procedimentos de PPI, com complementação também do Estado. As cirurgias eletivas, que é uma das ações que o secretário apontou como prioridades agora, nesse momento. O incentivo da política hospitalar catarinense, que também é uma política que tem sido destaque a nível nacional, como uma política organizada de atenção hospitalar que o Estado tem. A realização de convênios de baixa e média e alta complexidade, a manutenção das unidades administradas por OS, do serviço de verificação de óbito, do centro catarinense de reabilitação e as ações de enfrentamento COVID, que depois também vou detalhar em específico. Então, desse montante, 46,78 foi empenhado nesse primeiro quadrimestre, 66,32 foi liquidado e 89,16 paga. A execução orçamentária de outra responsabilidade do Estado, que é da política de assistência farmacêutica, dentro do programa de assistência farmacêutica, nesse primeiro quadrimestre, acumulado de janeiro a abril, nós temos três sub-ações. Um é o componente especializado, que é a obrigação do Estado dentro da política de assistência farmacêutica. O outro é a distribuição do medicamento estratégico, para algumas patologias, algumas áreas que são estratégicas, dentro da atenção à saúde, e outros que é o repasso, então, para a farmácia básica para os municípios. Desse, nós temos também a destacar que nós, esse ano, encerramos a dívida passada dos gestões anteriores e ficamos, então, além de encerrar a dívida, pagando regularmente o cofinanciamento do componente básico para os municípios. Nós temos um percentual empenhado 34,49, liquidado 76,41 e pago 92,67. Nós temos uma ação também específica do Estado, que é diferenciada no Estado de Santa Catarina, que é o apoio do Estado às comunidades terapêuticas. Então, essa é uma execução orçamentária que nós trazemos no detalhamento, dentro do programa de gestão de redes temáticas, do primeiro quadrimestre, janeiro a abril. Nós temos um montante de 9 milhões desempenhado para essa subiação. São 69 comunidades terapêuticas que são contratualizadas com a Secretaria de Estado da Saúde e nós tivemos, nesse quadrimestre, 30% empenhado, 66% liquidado e 100% pago, mantendo também a regularidade de pagamento. Agora, a unidade gestora do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, basicamente, então, essa dotação orçamentária, ela é fonte estadual e ela foi utilizada tanto para a manutenção da FAES, CEPOM, que é uma das subiações, e a subiação dos filantrópicos, a manutenção dos filantrópicos, que, nesse momento, está alocado também para cirurgias seletivas. Então, empenhado de 45,20%, desses 91% liquidado e 96%, praticamente 100% pagos. Com relação à produção de serviços de saúde SUS, quando a gente compara o primeiro quadrimestre de 2021 para o primeiro quadrimestre de 2022, a produção retirada do sistema de informação ambulatorial do SUS, que é a produção oficial, enviada para o Ministério da Saúde, nós observamos uma produção um pouco aumentada, o primeiro quadrimestre, comparando o ano anterior, então, de 21 mil procedimentos, nós passamos a 23 mil procedimentos ambulatoriais, e o valor também um pouquinho maior do aprovado em 2021 nesse quadrimestre para o 2022 nesse quadrimestre. A produção hospitalar, que são as internações hospitalares, nós também observamos um aumento do número de IHs, então, processadas, janeiro a março de 2021, 111 mil IHs, janeiro a março de 2022, 120 mil IHs. E nós observamos que nós tivemos um aumento dos procedimentos cirúrgicos, aqui também já a retomada das cirurgias seletivas e também um aumento nos procedimentos de finalidade diagnóstica e também de transplantes de órgãos, mostrando uma retomada, então, dos procedimentos aos poucos, né, como a diminuição das internações pelo COVID. As auditorias realizadas, nesse período, nesse quadrimestre, nós tivemos cinco novos, cinco novos processos de auditoria, nove processos concluídos e arquivados, três processos encaminhados para órgãos de classe, cinco encaminhados ao Ministério Público, quatro auditorias e auditorias em loco pela equipe central da SES, e 24 advertências e notificações emitidas pela nossa diretoria, hoje, de auditoria. Um cenário, então, desse primeiro quadrimestre, que depois pode ser complementado pelo superintendente Macario, com a situação até mais atual. Para o COVID, nós temos, então, de janeiro a maio de 22, a continuidade dos casos, com foco para os casos da população jovem, e, olhando os cenários primeiro de maio, que seria o final desse quadrimestre, os óbitos concentrados na faixa etária de mais idosos. Lembrando, então, que a gente tem sempre reforçado a importância das doses de reforço para as populações mais vulneráveis. A evolução dos casos confirmados, então, mostrando um crescente de casos confirmados, com a variante circulando com uma alta transmissibilidade, mas com uma curva de óbitos se mantendo mais estável, mostrando uma grande transmissão, mas uma diminuição da gravidade, então, do COVID, graças a todas as ações de imunização, a participação de toda a rede, em especial, da salas de vacina dos municípios. A ocupação de leitos de UTI também mostrou, nesse quadrimestre, uma diminuição, então, em 1º de maio, nós tínhamos 66 internações em UTI, 33 desses em ventilação mecânica, isso por COVID. A ocupação dos leitos de UTI, no geral, a taxa de ocupação de UTI sempre foi alta, UTI adulto no Estado, mas, nesse quadrimestre, já assinavam leitos livres e um número baixo de ocupação por diagnóstico COVID, mostrando uma mudança, então, no cenário da patologia. Com relação às vacinações, nós temos um número bastante bom, um percentual bastante bom de primeira dose, mas ainda uma necessidade de fortalecer o reforço na população, para que a gente diminua, então, principalmente na população vulnerável, o risco de óbito. Os recursos financeiros transferidos do governo federal para enfrentamento COVID, nós tivemos três portarias que transferiram recurso, uma no final do ano e duas nesse ano, uma em janeiro e uma em março, que somaram o valor de R$ 2.390.740,80, de repasse federal para enfrentamento COVID nesse quadrimestre. A execução orçamentária no complemento coronavírus, por fonte de recurso, então, nós tivemos tanto fonte 100 quanto fonte federal, somando o valor empenhado de R$ 150 milhões, desse liquidado praticamente 90% e pago praticamente 100%. Temos o cenário também, nesse momento, preocupante da transmissão da BEM no Estado. Essa transmissão, ela está bastante acentuada na região do extremo oeste, mas também com focos no Médio Vale, na região do Vale de Itajaí e Florianópolis e na região de João Impílio, mostrando uma preocupação bastante grande com circulação de mais de um sorotipo e que a gente tem focos em municípios infestados ligando, né, um alerta bastante grande para as ações que precisam ser feitas para a contenção dessa doença no Estado. A situação epidemiológica mostrando o comparativo 2021 em azul e 2022 em vermelho, mostrando o pico, né, o alto número de casos confirmados e casos notificados pelo sorotipo dengue V1 e V2. Então, dois sorotipos circulando, aumentando o risco de agravamento de casos e mortes por BEM. Os óbitos por BEM, então, eles têm aumentado. Em 2016, o Estado registrou dois óbitos. Em 2021, sete óbitos. Em 2022, no primeiro quadrimestre, dia 17 de maio, nós já tínhamos 37 óbitos. E também, em investigação, outros, totalizando 65 óbitos em investigação, somente cinco já descartados lá naquele período em maio. Então, um cenário bastante preocupante no Estado, por ser o primeiro momento que o Estado tem um grande número de casos de DENG, exigindo do serviço de saúde também um preparo para a atuação e o enfrentamento. Então, as intensificações das ações para o enfrentamento da DENG, elas têm envolvido ações de remoção mecânica, eliminação de criadouros, a força-tarefa nas áreas de transmissão, envolvendo todos os intersetores que podem colaborar para a eliminação de criadores e para a orientação da população e capacitação também de serviços de saúde. Os depósitos de difícil acesso têm sido um grande desafio. Na região oeste, o apontamento foram... Todo o enfrentamento que foi feito para a seca, se estabeleceram reservatórios de água que hoje, com as chuvas, elas têm sido foco de criador, então a gente precisa eliminar isso e é um trabalho que os municípios têm feito em parceria com o Estado. A aplicação do incendicida, ela é uma ação realizada e garantida pelo Estado, com todo o suporte. A sala de situação foi criada para que, da mesma forma que nós trabalhamos com a COVID, a gente acompanhe diariamente o cenário e as ações que estão sendo desenvolvidas e o resultado e, com isso, também foi elaborado um plano de contingência para enfrentamento, mostrando, então, todas as ações intersetoriais com foco nos municípios e com apoio do Estado. Foram intensificadas, então, capacitações, tanto online quanto presencial, e aqui nós temos o apoio da OPAS, numa grande parceria que o Estado tem nessa gestão, para capacitar os profissionais da atenção primária e da atenção especializada para o manejo clínico da BEMB. Essa é uma doença que não exige, para grande resolutividade, ações de alta complexidade. Ela precisa a eliminação de criadores e o manejo com diagnóstico adequado e a hidratação precoce na atenção primária e no acesso às unidades de atenção especializada. Então, esse tem sido o grande foco da capacitação. E a criação, então, dos centros regionais, aqui junto com a Defesa Civil, na mesma estrutura que tínhamos criado para a COVID, para fortalecer as ações intersetoriais de enfrentamento e ter coordenação das ações. A criação pela vigilância epidemiológica do informe semanal online para potencializar a divulgação do cenário epidemiológico. O apoio aos municípios do controle vetorial e o bloqueio dos focos de Aedes tem sido o grande foco. Pela preocupação de que nós entramos agora no inverno, mas o verão vai chegar e as larvas, os ovos desse mosquito, eles vivem há muito tempo, né? E podem, no inverno, provocar um grande pico de casos no Estado. Então, a nossa preocupação já planejando as ações futuras e a sensibilização, então, dos gestores municipais, muitos gestores novos que entraram nesse momento e que precisam também do apoio do Estado e dessa ação que o COSEMES também tem participado para que a gente trabalhe de forma coordenada da área da saúde, intersetorialmente, para diminuir focos e, com isso, diminuir o risco de um grande surto no próximo verão. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra para o secretário Neto para que ele faça a coordenação. Obrigado, dona Carmen. Agradeço pela apresentação dos nossos amigos. Eu gostaria de dizer aos senhores, né? E às senhoras que nos assistem. Isso tudo é fruto de um trabalho em equipe da Secretaria de Estado da Saúde, uma competente equipe, em que o nosso núcleo duro, né? A nossa alta gerência são cerca de 20, 25 pessoas que têm se dedicado a seguir o planejamento feito no início de 2019. Eu sempre gosto de frisar, né? Pelas orientações do governador, o que foi feito principalmente. Principalmente, além de nós fazermos uma correção de estratégias anteriores, devido a um crescente, né? Sempre envolvendo a saúde e números de necessidades de atendimentos, mas, principalmente, um planejamento em cima de números do Estado, né? Considerando aí o extremo oeste até os dois pontos norte e sul do Estado, quais eram os números? Quais eram as demandas? Como deixar de ser somente no litoral a média e alta complexidade, né? A predominância, como levar mais para o interior. Então, isso tudo que a dona Carmen apresenta para nós agora é resultante da execução desse planejamento. É uma pena, de verdade, a gente avalia, sim, que nós tivemos uma pandemia nesse processo, porque, com certeza, estaríamos ainda melhor, porque os senhores e senhores podem ter certeza, né? Exemplo de quem opera na saúde, nós somos pessoas enganjadas e apaixonadas pelo trabalho. Deputado, era essa a nossa participação inicial. Devolvo a palavra ao senhor, na presidência. Obrigado, doutor Aldo Batista Neto, nosso secretário de Estado da Saúde, e também a Karen e a toda a equipe. Eu vou abrir agora para as manifestações. Eu vou, inicialmente, passar ao vice-presidente, nosso doutor Vicente Caropreso, sempre um deputado bastante atuante e ex-secretário de Estado da Saúde também. Com a palavra, vossa excelência. Bom dia a todos. Parabéns à Carmen pela apresentação. E também, saudando o secretário Aldo Batista, cumprimento toda a equipe. Eu tenho, inicialmente, duas perguntas. Uma que eu comentei ainda há pouco. Foi, há dois dias atrás, eu fiz a minha quarta dose. A quarta dose contra a Covid, lá em Jaraguá do Sul, e o posto praticamente vazio. Não tinha ninguém para se vacinar. E se a gente avaliar, o índice de vacinação, ele tem caído muito, inclusive na terceira dose da vacina. Quais são as medidas que têm sido tomadas pela secretaria para que isso aconteça de uma maneira mais intensiva? A segunda pergunta é a respeito da Dengue. Qual o grau de adesão que os municípios têm tido em relação ao treinamento de pessoal e ao estímulo de participação de entidades? Porque a gente sabe que Dengue é um problema, não é apenas a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, é um problema de todos, é um problema de uma comunidade. Que tipo de ação tem sido tomada agora mais intensamente na vigência da pandemia? Algum apelo, alguma divulgação especial, alguma manifestação de algum setor da CESA a respeito disso? Secretário. Perfeito. É importante essa abordagem do doutor Caro Prezo. Eu vou pedir para o nosso superintendente, doutor Macario, que possa responder ao deputado, porque nós direcionamos para exatamente a gestão dessas duas questões, envolvendo tanto o secretário adjunto como os pretendentes de vigilância em saúde. Acho que o doutor Macario pode trazer informações com mais precisão. Macario, está conosco, por gentileza? Oi, bom dia, bom dia, deputado, bom dia, secretário e todos presentes. Em relação à Dengue, nós acabamos agora de fazer mais uma rodada de capacitação com a participação dos técnicos da Organização Pan-Americana de Saúde no município de Joinville e na região norte. Já tínhamos passado por toda a região oeste, tanto do extremo oeste, meio oeste, capacitando profissionais, conversando com a gestão, para justamente sensibilizar os gestores na reorganização do serviço, já que o paciente de Dengue é um paciente que necessita de uma atenção muito intensiva por parte da atenção primária e secundária, principalmente. Também estamos revisando todo o processo, já foi concluído o processo, das diretrizes para o manejo clínico de pacientes com suspeita de Dengue, orientando que os hospitais, para os casos suspeitos de Dengue, não utilizem o protocolo de Manchester, porque caso o protocolo de Manchester seja utilizado na ponta, esses pacientes serão quase todos dados alta e eles não podem ser dados alta, eles precisam se passar pelo protocolo ABCD da Dengue e nessa classificação, esses pacientes são acolhidos, são hidratados, é solicitado um hemograma e o hemograma tem que sair rapidamente num tempo de mais ou menos 4 horas, no máximo, para que o paciente seja dado o atendimento adequado, inclusive sendo utilizado o cartão de Dengue, para que o paciente possa ser acompanhado de forma mais direta pela atenção primária do município, tirando um pouco o paciente das unidades hospitalares que já estão bastante lotadas, principalmente os leitos, as unidades de enfermaria que estão bastante afetadas pela quantidade de pacientes nos municípios que estão em epidemia. Lembrando, talvez essa seja a nossa maior epidemia de Dengue, com um elevado número de casos graves e de mortes comparado com os outros anos. Então, todo o nosso incentivo e investimento nesse momento está no incentivo para que os municípios decretem situações de emergência, implantem salas de situação. Nós temos as salas de situação regionais implementadas, mas principalmente que reforcem a assistência e atenção primária e secundária para que os pacientes possam ser acolhidos, atendidos e não evoluam para formas graves, como vem acontecendo em algumas localidades. Então, a adesão tem sido boa, não só com as capacitações presenciais, mas também com as capacitações online. Mas há uma necessidade de decretação de emergências por parte dos municípios, já que as situações elas estão muito localizadas a nível municipal, as ações de atenção primária são basicamente a nível municipal e que reforcem as equipes, tanto com profissionais de saúde e aí chama a atenção. Os profissionais de saúde mais necessários nesse momento são os técnicos e auxiliares de enfermagem justamente para fazer aquele primeiro atendimento, o primeiro acolhimento, a triagem e possam dar um manejo adequado a esse paciente. Em relação à questão da vacinação, realmente a sua preocupação, deputado, é bastante pertinente. Santa Catarina sempre teve históricos de altas coberturas vacinais e isso aconteceu durante a campanha de vacinação da COVID. No primeiro momento, as pessoas faziam filas e mais filas para buscarem a vacinação contra a COVID, primeira, segunda dose, o esquema primário, mas infelizmente, a partir do início do ano, com o início da vacinação de crianças e de adolescentes, ocorreu uma série de contra-informações e informações equivocadas e muitas vezes fora de contexto que causaram a hesitação vacinal nos pais e responsáveis e na população em geral como um todo. Então, nós estamos com a primeira dose de reforço para idosos na faixa de 80%, pouco menos de 80%, ou seja, 20% dos idosos que receberam a primeira e a segunda dose. Não voltaram ainda para fazer a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço que foi autorizada para pessoas acima de 60 anos ainda está muito baixa. Temos pouco mais de 10%, 15% da população acima de 60 anos que necessita fazer a segunda dose de reforço. Lembrando, essas doses de reforço não são porque as vacinas não funcionam, pelo contrário, significa que o vírus sofreu mutações, nós temos um vírus diferenciado, uma subvariante da Ômicron que tem afetado boa parte do Estado, não tem causado tantos casos graves porque existe uma boa parte da população protegida, mas as poucas pessoas que estão sendo hospitalizadas e que, infelizmente, ainda morrem por COVID são aquelas que não receberam a dose de reforço, principalmente idosos e principalmente também pessoas com doenças crônicas. Então, nós estamos trabalhando no sentido de comunicar, informar a população e os municípios estão sendo incentivados a que permaneçam fazendo, realizando a vacinação com dose de reforço de toda a população. Obrigado, doutor Eduardo Macario, sempre atencioso. Ainda com a palavra o deputado Carmo Prezo. Muito boa a sua explicação, secretário e o doutor Eduardo. lembrando que duas coisas são importantes, dois aspectos que eu gostaria de... Um alerta, a segunda é um pedido de uma explicação comparativa como é que está Santa Catarina em relação aos outros estados da nação em termos dessa terceira dose e, é lógico, da quarta dose. existe uma análise comparativa nossa em relação aos outros estados e, segundo, é uma constatação. Em 2015, nós enfrentamos um problema previamente esperado em Balneário Camburu e também no extremo oeste, lembra? O foco era Pinhalzinho, Balneário Camburu e Itajaí. Em 2014, quer dizer, em 2015, nós fizemos uma audiência pública aqui e, depois de uma avaliação muito boa e um mergulho da Secretaria de Saúde Civil, que os cuidados primários de prevenção da dengue falharam. Isso não estaria acontecendo novamente agora, doutor Eduardo? O cuidado do controle de focos? doutor Eduardo. Então, comparando com os outros estados, nós estamos... Quando a gente fazia a dose, o esquema primário, Santa Catarina era um dos primeiros estados em coberturas, tanto que a gente disputava nos três primeiros lugares de pessoas sendo vacinadas. infelizmente, com a dose de reforço, nós caímos muito nos índices de vacinação. Nós caímos para aproximadamente a décima posição entre os estados com melhores coberturas de dose de reforço. A dose de reforço para os idosos, a gente ainda conseguiu alcançar os 80%, mas para a população em geral, pouco mais de 50%, ou seja, metade das pessoas acima de 18 anos que receberam o esquema primário com duas doses ou dose única, voltaram para fazer a dose de reforço. E é fundamental, já existem estudos mostrando que, com o tempo, após quatro, cinco meses da dose de reforço do esquema primário, a imunidade começa a reduzir e a dose de reforço justamente serve para prolongar essa proteção e, principalmente, das pessoas mais vulneráveis. Então, nós não estamos bem, nós temos trabalhado muito na questão para tentar reduzir a hesitação vacinal da população catarinense, mas é um longo trabalho porque a disseminação de notícias falsas, o descrédito contra a vacinação tem causado efeitos negativos, não só na vacina da Covid, mas também nas outras vacinas. Nós estamos com baixas coberturas também para sarampo, para gripe, nossa campanha de vacinação da gripe alcançou pouco mais de 50% de cobertura e aí o senhor bem sabe, deputado, que Santa Catarina sempre foi um dos primeiros estados com maiores coberturas vacinais de influência, tanto que aqui no estado nós já tivemos mais de 28 óbitos por influência H3N2 e a nossa vacina protege essa população, infelizmente os grupos prioritários ainda estão poucos sendo vacinados, há uma pouca procura nessa população, além de outras doenças que estão com risco de surgirem, por exemplo, sarampo, poliomielite, difteria, pneumonia e até mesmo meningite, então são situações e aí nós pedimos apoio também ao parlamento na questão da divulgação para que nós consigamos trazer o resgate da confiança da população no Programa Nacional de Imunizações que tanto fez, que tanto sucesso alcançou ao longo dos últimos anos. Especificamente em relação à dengue, sim, nós temos visto ainda que por conta principalmente desses dois anos de pandemia, houve uma desmobilização dos agentes de combate à endemia e dos agentes comunitários de saúde e também de alguns municípios em relação à ação que deve ser feita em relação ao controle dos focos e dos criadores do mosquito Aedes aegypti. Até porque, deputado, durante um tempo foi proibida a entrada de pessoas, de agentes nas residências justamente para não haver a disseminação do coronavírus. Desde o ano passado, mais ou menos em novembro, quando nós fizemos o nosso inquérito de índice de infestação, nós já estamos alertando a todos os municípios sobre o risco, nós estamos com índices de infestação grandes e antes mesmo de termos casos, já alertamos a todos os municípios sobre o risco de termos uma epidemia, o que infelizmente tem se confirmado agora, mesmo com as temporadas de frio que estão acontecendo agora, nós ainda temos um risco muito grande de aumento de casos, principalmente de mortes, não só nessa temporada, como a preocupação para a próxima temporada que virá em novembro, já que o número de focos é muito grandioso. E só para finalizar, semana que vem nós estaremos recebendo mais uma equipe da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde, porque nós queremos implementar em Santa Catarina uma nova tecnologia de estações disseminadoras de inseticidas, utilizando principalmente a nossa estrutura e os municípios, alguns municípios como um piloto, para que com essa estratégia nós possamos ampliar a capacidade de eliminação de criadores e de focos através desse apoio que a Organização Pan-Americana de Saúde nos dá. Ainda é possível controlar a transmissão e a infecção para que a gente não tenha epidemias recorrentes para os próximos anos. Mas há uma necessidade também de colaboração da população, eliminando os criadores e os focos, permitindo o trabalho dos agentes nas suas residências. Ok. Passa a palavra agora a Gilberto Scucciato, que é coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Conselho Estadual de Saúde, em seguida inscrito o doutor Jair Sonlima, representante da FECAM. Peço apenas que as manifestações possam ser objetivas num prazo em torno de três minutos. Gilberto. Bom dia, deputado. Bom dia, secretário Neto, ao superintendente da Arme, superintendente da gestão, ao meu presidente Jorge Cobra e aos demais participantes. Para as pessoas entenderem o processo que a gente faz, o Estado de Santa Catarina tem feito um modelo diferenciado e extremamente qualificado. Porque eu sempre coloco que a Santa Catarina tem uma equipe extremamente qualificada na gestão. Então, isso é muito importante. Então, nós mudamos a estratégia nas reuniões do Conselho, a gente faz toda a comissão, faz perguntas, as perguntas são extremamente pertinentes, então, a gente mudou toda a estrutura de fazer diferenciar entre os outros Estados. Então, já estão pedindo para a gente qual o modelo que a gente está fazendo para a gente revolucionar a questão de analisar o relatório. A gente consegue dessecar ele bem, consegue entender bem o relatório de gestão. Então, Carmen, transmite a toda a equipe que está aí, parabéns, se saibam que a gente está conseguindo hoje uma análise extremamente qualificada. Então, isso é importante também ficar ressaltado nessa casa e para os demais ver. também gostaria de falar, que estou também, Carmen, só lhe falou da Conferência de Saúde Mental. Então, como privilégio, sou coordenador geral da Conferência de Saúde Mental. Nós tivemos na última semana a cidade do Sareta, fazendo a Conferência de Saúde Mental. Sareta, infelizmente, não pôde participar, tinha outras atividades. Mas, sim, todos os municípios que realizaram a conferência, todos participaram. agora, hoje, está em Blumenau, estão terminando de Blumenau e amanhã o Itajaí. Todos os municípios estão passando e as propostas são construtivas. Outra coisa também para entenderem, o Plano Estadual de Saúde de nós também tem outra diferença. Foi construído através das conferências. Então, assim, nós temos feito várias mudanças e trazendo à luz a importância das conferências e a importância da construção coletiva. Isso a gente tem feito, isso é um diferencial muito grande. Então, fortalecer e convidá-los, deputados e autoridades. Nós temos, para ajudar, temos, assim, agora, amanhã, Itajaí, dia 26, dia 31, na região de Chapecó, toda a Oeste, na UNO Chapecó, na macro-região de Criciúma, lá na Unesc, dia 7 e 8, Piguassu, na Univale, dia 14 e 15, 21 e 22, na Univille. Então, doutor Carlos Preza, se o senhor puder, também é importante participar, e Sareta, os demais deputados que participarem. A nossa conferência estadual de saúde é dia 29 e 30, no Hotel Camirela. Então, assim, convido a todos os que possam participar, os deputados, os ajudem a divulgar, participem, isso é muito importante, é um espaço de democracia. É como dizia, a festa da democracia e a festa do SUS. Então, isso é muito importante. Então, convidamos a todos, convidamos com a todos e reforçamos, né, Carmen? Nós já estamos com o orçamento por ano que vem, temos a conferência de saúde, que daí é a conferência, a conferência, a grande conferência, e o... Então, assim, vai vir o orçamento, a gente vai apontar a necessidade para realizar as conferências e contamos com os deputados, né, nessa relação de discussão e ser parceiros. Então, é isso que é importante, né, o espaço dialogado, o espaço democrático, participativo. Muito obrigado a todos, né, e agradeço o nosso Conselho Estadual de Saúde. Obrigado, Gilberto Scucciato. que eu passo a palavra agora ao doutor Jailson Lima, representando a FECAM, e em seguida está escrito já o doutor Luciano, do MP de Santa Catarina. Bom dia a todos, quero cumprimentar aí o presidente Sareta, o Vicente Caropresos, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde, cumprimentando o Aldo Neto, o novo secretário, saudar aqui a Sinara, vice-presidente do COSEMES, que executa um brilhante trabalho de saúde à frente da Secretaria Municipal de São José. E queria fazer algumas observações. Aqui a gente representa o presidente da FECAM, o Jorge Koch, prefeito de Orleans, que não pôde estar presente, solicitou que nós viéssemos representá-lo. É importante, nesse momento, depois que nós tivemos o COSEMES, o congresso que foi em Blumenau, um grande congresso com mais de mil participantes, acho que foi o maior congresso da história do COSEMES em Santa Catarina, onde uma série de pautas foram abordadas. Eu não tenho dúvidas, Macara, que nós estamos, a dengue deixou de ser uma doença regionalizada. E nós vivemos, nesse momento, a maior epidemia de dengue no estado de Santa Catarina. Porém, a gente viu no COSEMES, Vicente Caropresos, você que também é médico, assim como eu, a grande preocupação com a demanda reprimida que há, e aí é o grande desafio, talvez um dos maiores que tem aí o secretário que assume a pasta, o Neto, nesse momento, diante dos municípios. Conversando com a Sinara, rapidamente, só em São José tem mais de 15 mil procedimentos cirúrgicos à espera de atendimento aqui na cidade de São José. e no estado de Santa Catarina passam de 100 mil cirurgias necessárias, o pessoal não tinha os dados precisos, né? E nós vemos uma série de pacientes que muitas vezes passam por avaliação cardiológica, passam por avaliação de anestesista, e quando é marcada a cirurgia, esse tempo já demandou muito tempo, e os procedimentos de análise já não têm mais validade, tendo que serem refeitos. Então, essa é uma das coisas importantes que eu acho que precisa a Secretaria, Vicente, apresentar um planejamento urgente para que se tenha uma forma de encaminhamento nas prioridades, principalmente de pacientes oncológicos que estão deixando de ser atendidos. Uma outra pauta importante que foi debatida e acho que precisa ser discutida, inclusive, em termos orçamentários aqui na Assembleia Legislativa, Vicente, é a crise que passa o hospital de Joinville e o hospital regional de Chapecó, que são hospitais estaduais, por mais que se diga que estão sendo geridos por OS, por entidades filantrópicas, se o problema é de gestão, tem que resolver o problema de gestão, porque não dá para aguardar as pessoas deixarem de ser atendidas ou morrerem por falta de gestão no hospital. Então, essa é uma preocupação que a Federação Catarina dos Municípios está tendo, tendo visto que são dois hospitais de extrema referência. E uma outra coisa que eu gostaria de solicitar, e uma cara que tem feito um brilhante trabalho e a secretaria como um todo, é que fosse emitida uma nota técnica para todas as secretarias municipais de saúde, a gente tem conversado com secretarias, porque muitas delas, ou a maioria, não estão fazendo uso de máscaras para os pacientes que vão ser atendidos. Então, é um contingente enorme de pacientes em filas de espera, em lugares fechados, aguardando para ser atendido, principalmente do Covid. Nós sabemos que essa guerra não terminou e, no meu entendimento, é muito mais preocupante do que a dengue nesse momento, tendo em vista as sequelas e a gente observando o que está acontecendo na Europa, na China e nos Estados Unidos, que voltou a usar máscaras em todas as escolas nos Estados Unidos, virou uma deliberação do Ministério da Saúde. Então, essas são as preocupações que a gente tem, trouxemos e parabenizar mais uma vez, em nome da FECAM, a Comissão de Saúde, que principalmente o Sareta e o Vicente Caropreso têm deliberado e sido a vanguarda desse movimento no debate de saúde de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado, ex-deputado, doutor Jair Sunlima, representando a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Eu tenho escrito agora para falar o subprocurador-geral de Justiça, doutor Luciano Nachemveng, do Ministério Público de Santa Catarina, também sempre um parceiro grande da nossa Comissão de Saúde e, em seguida, já escrito também o doutor Fábio Oliveira, que é procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República de Santa Catarina. Doutor Luciano Nachemveng, para a palavra. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, cumprimentar o deputado Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, cumprimentar também os deputados aqui presentes na reunião, cumprimentar o secretário Aldo Batista Neto, desejar boa sorte nessa nova empreitada, cumprimentando Vossa Excelência, também gostaria de cumprimentar a sua equipe e parabenizar pela apresentação do relatório. Secretário, eu teria um questionamento direto ao senhor, referente pelo que o Ministério Público entende, que seria o tema do momento hoje na área da saúde, que seriam os leitos de UTI pediátricos e neonatais e as filhas de espera. Então, a minha pergunta é no sentido de quais as ações concretas e de planejamento do Estado para resolver esses dois problemas, no caso, os leitos de UTI pediátricos e neonatais e as filhas de espera. É isso, secretário. Obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Vamos ouvir o doutor Fábio de Oliveira e em seguida, então, pode ser? Doutor Fábio de Oliveira do Procuradoria da República na Santa Catarina com a palavra. Obrigado, deputado Sareta, cumprimento ao deputado, presidência da Comissão de Saúde, a pessoa de quem eu cumprimento todos os demais parlamentares que aqui acompanham essa reunião e os demais presentes, também os servidores, secretários de saúde, faço aqui meus cumprimentos a todos e, sem me alongar muito, tentando ser bem objetivo, eu sempre costumo selecionar um tema de intersecção, sobretudo, com a atuação da União, do Ministério da Saúde, porque, por óbvio, isso diz respeito mais intensamente a atribuição do Ministério Público Federal, então, mais nos interessa esse tipo de abordagem. E, na audiência de hoje, eu gostaria de, até porque já foi levantada a questão da dengue, o problema que nós estivemos enfrentando com relação à dengue, eu gostaria de abordar um aspecto específico que venha a ser a questão dos exames diagnósticos de dengue, né, os exames, sobretudo, exames laboratoriais que venham a ser feitos para testagem, né, e confirmação diagnóstica de dengue, e eu diria não só de dengue, mas outras doenças correlacionadas, via de regra, acabam sendo transmitidas pelo menos o vetor, né, as chikungunhas, as zika vírus, enfim. Nós sabemos que há a notícia de desabastecimento nesses exames, nessas testagens, e aqui me parece que haveria uma omissão ou uma falha, mais uma falha por parte da União, por parte do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria de saber, gostaria de informações da Secretaria de Saúde em que estágio nós estamos no dia de hoje, qual a situação dos exames, da testagem, até pela importância dessa testagem, não só para diagnóstico do paciente, mas, sobretudo, para que a gente tenha uma percepção de dados epidemiológicos, de como que a doença está se alastrando, quais os focos, os pontos mais problemáticos, talvez possamos estar perdendo informações preciosas de focos de contágio por exames que não estivessem sendo realizados. Essa preocupação que o Ministério Público Federal apresenta na audiência de hoje. Teria muito mais temas para abordar, naturalmente, mas eu vou focar neste apenas, deputado. muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Obrigado, doutor Fábio de Oliveira, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Tanto o doutor Fábio quanto o doutor Naschenwenger levantaram questões importantes e eu passo, então, o secretário Aldo a palavra para a vó excelência para discorrer sobre esses questionamentos e essas questões levantadas pelo doutor Luciano e pelo doutor Fábio. Perfeito, deputado. Eu gostaria, eu vou fazer o seguinte, a pergunta do doutor Naschenwenger, eu vou responder com os números que nós temos dentro da estratégia apontada e vou pedir depois que o doutor Macario responda ao doutor Fábio, por gentileza. Então, doutor Naschenwenger, Santa Catarina possui hoje à disposição 157 leitos de neonatal habilitados pelo SUS e 99 pediátricos. Esses números, nós nunca tivemos assim uma grande disponibilização, digamos, a gente sempre comenta uma gordura, que nos permitisse trabalhar de forma mais tranquila, mas eles sempre estiveram dentro de números aceitáveis e dentro que cobriam a estratégia, inclusive, exigidas pela legislação. Um exemplo, os leitos de TI e NEO são muito relacionados a nascidos vivos. Então, nós sempre tivemos dentro dos números necessários. O que nós estamos acompanhando agora, inclusive, no cenário nacional, é principalmente um combinado de fatores envolvendo, inclusive, a não vacinação das mulheres durante o seu pré-natal e como também a síndrome de respiratória aguda, das mais variadas motivos e que tudo indica também uma baixa procura, uma baixa dos pais levarem as crianças a se vacinarem. Está resultando uma dificuldade, uma sobrecarga na atenção primária junto às unidades básicas de saúde e que reflete diretamente nas UTIs. Então, o que nós fizemos, só para o senhor ter ideia, que está dentro do nosso planejamento. Cinco novos leitos de cuidados intermediários não natais no Hospital Regional de São José. O intermediário nos possibilita um giro maior no que diz respeito aos leitos de UTI. Então, a criança internada fica menos tempo no seu atendimento. Ações de andamento de até 20 dias, custeio da Secretaria por meio de convênios, ampliação de seis leitos de UTI pediátrica no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí. Ações de andamento em até 45 dias de custeios pela Secretaria, mais quatro leitos de UTI no Natal no Hospital Regional do Alto Vale e ainda as possibilidades de ampliação em até 45 dias de operação. Dois novos leitos no Hospital Pequeno Anjo e Maternidade de Jaraguá do Sul. Hospital Géssera Marantes com a possibilidade de abrir sete leitos em até 60 dias. Criciúma com dez leitos de UTI entre 60 e 90 dias. Isso passa por investimentos, principalmente, pela indemnização diferenciada de forma emergencial para esses leitos ampliados. Só que a maioria dos hospitais, por isso que aqui nós temos prazo de 45 e 60 dias, refere à obrigatoriedade de alguma intervenção de reforma. Obrigado. Recording in progress. Eu posso complementar e responder ao doutor Fábio? Sim, doutor Fábio, a nossa situação de exames, de insumos para diagnóstico da dengue, nós estamos no limite há muito tempo. Apesar de não ser essencial para o tratamento do paciente ter o diagnóstico de dengue, é muito mais importante para o paciente ter um hemograma para avaliação de plaquetas, de hematócrito, para decisão clínica sobre se ele pode ser acompanhado em casa ou precisa ser hospitalizado. Os exames, os kits de diagnóstico de dengue são importantes para a detecção de casos de municípios que não tinham infestação ou que não tinham casos autóctones, como nós estamos vendo aqui no momento, além de fazer monitoramento e vigilância de casos de dengue. O que parece, aí eu falo bem sinceramente, é que não houve um planejamento por parte do Ministério da Saúde na preparação para a temporada desse ano. Parece que todos os focos e a estrutura, pensamento do Ministério da Saúde estava voltado para a Covid, porque desde o ano passado, não só Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados já vinham alertando sobre a necessidade e o risco de termos uma epidemia por conta dos altos índices de infestação. Então, não houve uma preparação e agora os insumos que nós recebemos são em pouca quantidade, nós não temos condições de atender a todos os pacientes, nós estamos priorizando aqueles pacientes que se enquadrem nas situações de risco, por exemplo, por exemplo, idosos, gestantes, crianças, portadores de doenças crônicas e também para os municípios que não têm casos confirmados ainda no momento, para a realização de diagnóstico, já para aqueles outros municípios em que a transmissão está estabelecida, o critério clínico epidemiológico, ele pode ser aceito sem nenhum tipo de problema, além de estarmos aceitando também exames realizados em hospital, em clínicas particulares e laboratórios. Mas essa é uma constatação, infelizmente o Ministério da Saúde só implementou uma sala de situação de emergência de dengue no último mês, quando nós estávamos desde o início de janeiro já com as nossas salas montadas, prestando apoio a todos os municípios, principalmente da região oeste e o Ministério, ele relutou e só efetivamente implementou essa sala no último mês e agora no momento de adquirir os insumos, os conflitos na Ásia, a crise na Ucrânia e outros estão causando dificuldade em termos de fornecedores para que os estoques de exames sejam complementados. Lembrando que o Estado também adquiriu kits diagnósticos e são com esses kits que nós estamos realizando os exames, mas também os nossos próprios fornecedores do Estado, eles têm alegado dificuldade de receber os insumos por conta das crises que estão acontecendo no mundo afora. Seria mais ou menos isso, secretário. Obrigado, doutor Eduardo. Essa audiência tem objetivo à prestação de contas do relatório quadrimestral. É claro que os temas emergentes da saúde, aquilo que estão aí palpitando, acabam dominando e nem poderia ser diferente. Nós continuamos com essa preocupação com a questão da Covid, agora da dengue, e eu reforço essas preocupações, mas quero também voltar aqui a alguma questão relacionada à própria prestação de contas. Duas questões. Primeiro, me chama a atenção, nós já estamos terminando o mês de maio, entrando o mês de junho, me chama a atenção por que o Estado não começou a pagar as emendas impositivas da área da saúde, tendo disponibilidade financeira para isso, e lembrando que daqui a pouco nós temos o período eleitoral que tem impeditivo. Então, eu queria saber por que não começou ainda e se isso poderia ser feito agora no mês de junho, para contemplar todos os pedidos. E a segunda questão, relacionada ainda a essa questão das cirurgias elitivas, essa angústia de todos esses pacientes e milhares de pacientes que estão na fila de espera, muito sem perspectivas de quando essas cirurgias vão ser feitas, em relação a alguns prestadores de serviço que têm capacidade de prestar mais serviços, um número maior de cirurgias do que tem sido feito, mas que alegam que estão limitados, porque há um teto contratualizado, e que esse teto faz três anos que não é revisado, e que tem até um caso específico em que um determinado prestador de serviço tinha 250 cirurgias contratualizadas, fez 400, foi glosada as outras 150 que passaram das 250, ou seja, não foi acertado com ele de forma extrateto, e isso dá um sinal bastante preocupante, no sentido de que se a gente ficar só com esses números de cirurgias que a gente está fazendo, embora eu reconheça aí todo o esforço da Secretaria do Estado da Saúde, essa fila não vai diminuir, ela tende, inclusive, a aumentar. Então, eu queria fazer esses dois questionamentos que julgo importantes para esse momento. Perfeito, deputado, eu vou pedir em relação às eletivas, que a dona Carmen faz, que a sua equipe faz esse controle, que talvez dá para nós um panorama, por gentileza, a dona Carmen. Sim, secretário. Com relação à última fala do deputado Neldi Sareta, os contratos que são do Estado, e a maioria dos municípios também, eles têm duas modalidades de oferta de cirurgia. Uma que é o que o senhor fala, que está dentro do pré-fixado do contrato, que estabelece o que a gente chama de cirurgias MAC, que é cirurgia de média e alta complexidade, em que o município recebe um pré-fixado para isso, e o outro é um volume maior de cirurgias, que está envolvido no que a gente chama de cirurgias, que são as FAEC, que são aquelas que são pagas mediante produção. Então, nesse cenário, o Estado tem também avançado com ofertas de recurso nesse componente que é o FAEC, que não é o pré-fixado. Nós temos uma deliberação 008, que ela está vigente desde 2021, e nesse momento ela está sendo custeada exclusivamente com recurso FONSEM, porque o Ministério da Saúde, até o momento, não publicou portaria com recurso para as cirurgias eletivas para o ano de 2022, e Santa Catarina tem se destacado na execução que a gente tem do ano de 2021, sempre além do que o Ministério repassa, então a gente tem um histórico de realização, e essas cirurgias, elas são custeadas. Além disso, pelo cenário que o senhor apontou até, da possibilidade de dificuldade com relação a um hospital, querer fazer algum procedimento que especificamente não estava no seu contrato, mas que ele teria capacidade para executar, o Estado lançou mão de uma possibilidade de convênio para a realização de cirurgia eletiva, essa normativa ainda está vigente, vários hospitais aderiram a essa proposta, executando cirurgia eletiva nessa modalidade específica, então, mediante convênio, que oportuniza os hospitais realizarem procedimentos independente deles terem no contrato aquela especialidade ou aquele procedimento cirúrgico. Então, a política hospitalar também, nesse ano, ela tem o eixo de cirurgia eletiva, especificamente alocando novos recursos, com base na deliberação 008, que são procedimentos pactuados em si, de acordo com a fila de espera do Estado, porque o objetivo é tirar as pessoas da fila de espera, e esse procedimento cirúrgico, dentro da política hospitalar, ele é, além do que já tem hoje contratualizado, ele vai ser colocado em todos os contratos no FAEC, e ele é pago também mediante produção, com todo o recurso que o Estado tem, né, inclusive com contribuição da Alesc, para as cirurgias eletivas. Então, as modalidades são mais de uma ofertada, não limitada ao que tem no contrato, para que a gente possa ter, sim, a oferta. Próximo ano, nós estamos prevendo um novo edital de chamamento público, modificando, talvez, é uma das discussões nossas, de que a gente não tenha mais pré-fixado, que a gente tenha tudo mediante produção, e faça custeio mediante produção. Nesse momento, é o que nós temos de possibilidade, mediante convênio, mediante a deliberação 008, que estabelece quais procedimentos que são prioridades para custear, que são os que estão em fila de espera, e a gente está custeando, independente do recurso do Ministério, que até esse momento não foi aportado em 2022. Devolvo, secretário. Obrigado, dona Carmen. Gostaria, então, deputado, se me permite, pedir para a dona Cláudia, que é a nossa superintendente do Fundo Estadual de Saúde, para poder complementar a resposta, as suas indagações. Obrigado. Bom dia, senhores. Com relação aos questionamentos que o deputado fez, com relação às emendas impositivas, então, nós tivemos uma programação inicial de 30, em torno de 33 milhões para as emendas impositivas da saúde, para este ano. Ela já ocorreu com o suplemento, e ela está em torno de 58 milhões, e elas ocorrem, senhores, em duas modalidades. Nós temos a modalidade de convênios, quando as emendas impositivas, elas estão direcionadas na LOA para os hospitais filantrópicos, para as entidades filantrópicas que estão beneficiadas, e isso ocorre via convênio, e os convênios, eles estão sendo celebrados. A gente tem uma monta empenhada, nesse momento, de 4 milhões e meio, para empenhado em torno de 800 mil reais, que são os convênios que estão caminhando para as suas execuções. A grande monta de repasse das emendas impositivas estaduais, elas ocorrem por intermédio de repasse fundo a fundo do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E como isso ocorre? Elas ocorrem com publicações da Secretaria de Estado da Fazenda, das portarias, nas quais a Secretaria de Estado da Saúde, com a autorização da Fazenda e da Secretaria do Secretário de Estado, nós fazemos o processo técnico. Eu não tenho, neste momento, mas eu posso estar verificando para passar para os senhores, qual é a programação dos repasses fundo a fundo das emendas impositivas. Como os repasses, eles ocorrem de maneira muito ágil, eu acredito que a Fazenda deve estar programando essas liberações agora, no mês de junho, porque é simplesmente um trâmite interno técnico, não é tão complexo como a execução de um convênio. Então, nós estamos, neste momento, aguardando a orientação da Secretaria da Fazenda e eu posso estar verificando para os senhores qual é a programação que nós temos das portarias. Ok, obrigado. Eu peço que seja disso, então, exatamente isso. Nós tornamos a lamentar aqui que a Secretaria da Saúde, já falamos em outras ocasiões, não tenha a autonomia no sentido de ter o recurso também, tem o orçamento, tem a autonomia de gestão, mas fica dependendo sempre do repasse da Fazenda, eu acho que tinha que ter duodécimo, eu tive essa experiência de gestor quando fui prefeito municipal, a Secretaria da Saúde tinha seu duodécimo, não dependia de ficar falando com o secretário da Fazenda, essa é uma questão que já foi discutida aqui, obviamente que não é o momento aqui da gente discutir, mas fica mais uma vez essa colocação que eu julgo importante. Não há mais oradores inscritos, como diz o protocolo das sessões, deixo a palavra livre se alguém ainda gostaria de fazer uso. Não havendo, então, mais doutor Eduardo Macario, pois não? Só para complementar a resposta para o doutor Fábio, nós acabamos de receber uma quantidade de exames para dengue NS1, para diagnóstico até o sexto dia, o que isso significa? que nós conseguimos, os casos novos, nós estamos conseguindo fazer uma regularização, mas os casos antigos, o passivo, que é grande, ainda não recebemos os insumos que são os insumos de sorologia, certo? Então, todos os exames que foram coletados nos hospitais, nos municípios catarinenses, eles serão processados. Agora, o diagnóstico, ele vai ser um pouco prejudicado por conta desses casos que foram represados, mas nós teremos o retrato fiel de como foi a epidemia, infelizmente, após a chegada desses novos kits do Ministério da Saúde, que ainda estão previstos para chegar em junho, segundo a última informação que foi passada pelo laboratório. Obrigado, doutor Eduardo Macario. Quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, em nome do secretário Aldo Batista Neto, dizer, secretário, que a equipe da Secretaria da Saúde sempre foi muito atenciosa aqui com a comissão, sempre quando chamados prestaram para fazer os esclarecimentos solicitados e queria parabenizar também a vossa excelência por ter vindo hoje com a equipe bastante grande em todas as áreas, caso houvesse diversos questionamentos, como aconteceram. Certamente, nós todos aqui teríamos muitas questões ainda a levantar, mas essa é mais uma dos encontros que a gente tem feito. Eu queria apenas, antes de encerrar, além de agradecer a toda a equipe da Secretaria da Saúde, agradecer aos nossos convidados e participantes do Ministério Público Estadual, na pessoa do doutor Luciano, sempre ativo e participante, o Ministério Público Federal também na pessoa do doutor Fábio, a FECAM, ao Conselho Estadual de Saúde, enfim, ao COSEMES, a todas as entidades, eu passo de agradecer a todos. Eu deixo mais uma vez essas preocupações que foram levantadas durante essa reunião e outras, principalmente em relação às questões, claro, ao momento, a questão ainda da COVID, dos reforços vacinais, da dengue, mas de forma muito especial também essa questão nas cirurgias eletivas, Santa Catarina é um estado com potencial, um estado economicamente rico, e é muito difícil a gente aceitar tantas pessoas aguardando, angustiadas, nessas filas intermináveis da saúde, das cirurgias eletivas, estão todo esforço no sentido de poder resolver isso de forma definitiva. Um grande abraço a todos e a todas, muito obrigado pela participação nessa audiência e até uma próxima oportunidade. e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.